Um dos primeiros guitarristas de referência é João Maria dos Anjos. O jornal A Canção de Portugal, de 1910, apontou como o mais exímio dos guitarristas da época. Outro grande nome de referência é o setubalense Luís Carlos da Silva, mais conhecido por Luís Patrolino, que fez parte do sexteto de guitarras de João Maria dos Anjos. No universo da guitarra portuguesa, uma figura nuclear do século XX foi mestre Armandinho. Seu nome, Armando Freire. Oh, ai, a que lãs tão alta Num ar vertiginoso Por essas terras da lãs É que se não fosse o Armandinho, a gente tinha se esquecido dos nossos fados. Ele é que os musicou, conforme a gente ia cantando, ele ia. Porque a gente hoje diz, estou que lá à marcha do Marceneiro, estou que lá à marcha do Pedro Rodrigues, estou que lá à marcha do João Maria. Foi o Armandinho que deixou cá a Papa. Porque antes a gente não dizia, estou que lá à minha marcha. Eu dizia, estou que lá ao Corrido e Marcha. Depois saiu o estilo e o Armandinho ouviu e tocava na guitarra ao estilo que a gente estava. Quanto a mim, acho que o Armandinho tirou um som da guitarra que nunca mais não ouvi, ou talvez até seja a ideia. Agora, hoje, estou convencida que se toca mais guitarra do que no tempo que tocava o Armandinho. Em todo caso, há uma qualidade de som que me parece a mim que nunca mais ninguém tirou.